Fala galera, beleza? Blue Master Gamer trazendo pra vocês mais um vídeo E galera, mano, eu tô trazendo aqui um vídeo meio... Meio triste, cara Porque mudaram a atualização Não vai ser mais dia 15, galera Vai ser dia 20 a atualização, beleza, mano? Isso daí é o mesmo... É ruim e é bom, mano Por que é ruim? Porque o ruim é que a gente tava esperando a atualização pra ontem Ontem, né? A atualização vai vir terça-feira, mano Terça-feira que vem, mano Que vai ser dia 20 Então, cara, desculpa aí mesmo a vocês aí, tá, mano? Desculpa mesmo aí, tá, velho? Desculpa aí mesmo, cara A atualização vai chegar aí dia 20, beleza, mano? Então dia 20 aí vai chegar a atualização e a gente vai poder... É, beleza? E galera, mano... O que é que eu ia falar mesmo, mano? Isso daí vai ser bom, galera Que a gente vai poder juntar diamante E poder juntar mais... Vai poder juntar mais diamante e se preparar mais para a atualização que vai chegar, beleza? Então, cara, continue juntando seus diamantes aí, tá, mano? Que vai valer a pena, sério mesmo Tá vindo um cadarma top, mano Um cadarma top, velho Muitos aí... Ontem teve o evento das cartas de ouro E muitos resolveram guardar para a atualização Do que para o evento das cartas de ouro, beleza? E eu... Eu guardei um pouco para a atualização E separei um pouco para o evento das cartas de ouro, mano E eu gastei 400 diamantes para pegar o machado VIP, mano Ou seja, para mim valeu muito Tá pena ainda Agora só preciso juntar mais aí, tá, mano? Estou com 900 e pouco Então é só juntar mais um pouquinho aí E eu já vou conseguir estar com uns 1500 diamantes para a atualização Então é de boa, mano Tá de boa aí Então é isso aí, galera Se você curtiu, velho Deixa o seu like, mano Desculpa aí mesmo por ter falado aí Que a atualização ia ser um dia A atualização é outro, beleza? Mas é isso aí, velho Desculpa mesmo O vídeo vai ficando por aqui Se você curtiu, deixa o seu like Se inscreve no canal É nóis Falou E tchau 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 Tchau